Uma das coisas que o pessoal mais está comentando na internet sobre o filme do Doutor Estranho, sobre o trailer de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, é a presença dos Illuminati e de um possível mutante que nós já conhecemos desde os anos 2000. Vem comigo que eu vou explicar isso pra vocês certinho e explicar quem são o grupo Illuminati da Marvel. Fala, nerd! Sejam bem-vindos ao Cofre Nerd, mais um vídeo aqui pra gente falar sobre ele, o Mago Supremo, e o seu segundo filme que tá quebrando barreiras, literalmente quebrando barreiras, da realidade, da nossa mente, quando lançaram o trailer 2, o segundo trailer, cheio de informações, tá? Eu já fiz um vídeo falando sobre o trailer na análise geral, tá? E hoje eu vou falar sobre um assunto em específico, mas antes eu peço pra vocês se inscreverem no canal, ajuda muito a gente quando você se inscreve, tá? Dá um bust, dá um up pra gente poder continuar a produzir conteúdo aqui, pra gente trazer as teorias, pra gente trazer mais vídeos, mais comentários, mais reviews, beleza? Se inscreve e ativa o sininho que você recebe notificação quando vídeos como esse forem lançados, tá? Deixa o seu like também que já ajuda. E se você não me conhece, eu sou Giovanni Zola, e você pode seguir o Cofre Nerd lá no Instagram, é arroba Cofre Nerd, e ficar por dentro de tudo, de todas as teorias, de todas as coisas que estão saindo na cultura pop. Beleza? Vou deixar aqui também cards dos vídeos aqui no canal, quadros que vocês podem seguir. Mas vamos logo falar aí, eu vou pegar aqui as minhas anotações, pra gente poder se guiar aí, e eu explicar pra vocês quem são os Illuminati, e por que que tem tanta gente pirando por só uma vozinha, uma fala de uma figura misteriosa nesse trailer, tá? O trailer do Doutor Estranho, ele tá cheio de informação, ele tá cheio de coisas, ele me fez surtar. Gente, ele me fez surtar. Em um momento, eu dei dois passos pra trás, de tão, sabe, de tão extasiado que eu estava. Porque eu vi, todos nós vimos, né, o momento é esse que o Doutor Estranho é preso, é preso por sentinelas, né, do Homem de Ferro, que nós vimos em Era de Ultron, aqueles robôs sentinelas com a inteligência artificial do Tony Stark, ele é preso, algemado, e levado adiante a um conselho, a um salão onde tem várias cadeiras, um conselho diferente, um conselho que a gente nunca viu, tá? E, com certeza, eles são os Illuminati. Tenho certeza que esse grupo aí são os Illuminati. E um deles, um desses integrantes dos Illuminati, fala pra ele, fala rapidinho, assim, com o seu sotaque britânico, aquela voz pomposa, bonita, fala, será que devemos contar a verdade a ele? Ou, should we tell the truth? Perdoem meu inglês, tá, galera? Gente, esse é o professor, é a voz do professor Xavier, é a voz do Patrick Stewart, que fez os filmes da Fox, dos X-Men da Fox. É o professor Xavier, é o professor X, Patrick Stewart, Sir Patrick Stewart, o cara que a gente viu lá no começo dos anos 2000, fazendo professor, até o filme do Logan, em 2017. É o professor Xavier que eu conheço, entendeu? Que eu assisti desde o começo. Gente, ah, é lindo, eles vão trazer o cara de volta, entendeu? Com certeza como uma variante do professor Xavier, tá? Uma variante. E fazendo a mesma coisa que fizeram com o Tobey Maguire e o Andrew Garfield, transformando aquelas versões em canônicas, só que de outro universo. Isso, brilhante, vai ser brilhante, tá? Mas aí você vai perguntar, tá, o professor Xavier é um membro dos Illuminati. Mas quem são os Illuminati, Giovanni? Eu prometi pra vocês que eu ia explicar direitinho nesse vídeo da análise geral, e hoje eu tô aqui pra explicar. Os Illuminati, eles são um grupo de super-heróis, tá? Basicamente são líderes, são gênios, são grandes mentes que formam um conselho secreto, tá? Formam um conselho secreto pra tomar decisões que não cabem a uma população geral, tá? Não cabem a todos da população. E também lidar tentando impedir grandes crises antes mesmo que elas aconteçam. Foram os Illuminati que mandaram nos quadrinhos o Hulk pra outro planeta, não nos cinemas, tá? Nos quadrinhos. O Hulk pra outro planeta lá, e deram início a planeta Hulk, e Hulk contra o mundo. Foi a decisão dos Illuminati, beleza? E nos quadrinhos eles estão presentes na mesma Terra, eles são personagens que coexistem no mesmo universo. São eles, vou listar aqui, ó. O Homem de Ferro, tá? Tony Stark. O Senhor Fantástico, o Reed Richards, do Quarteto Fantástico. O Professor Xavier, né? Como a gente viu, dos X-Men. O Namor, o Príncipe dos Mares, rei de Atlântida, né? O Doutor Estranho, nosso Lago Supremo, isso nos quadrinhos, tá, galera? O Raio Negro, que é o rei dos Inumanos, certo? Ele tá presente ali naquela série dos Inumanos, que não foi pra frente, porque era meio ruinzinha. E o Pantera Negra, nosso querido T'Challa, rei de Wakanda. Então, todos os líderes, todas as mentes. Essa foi a formação original, tá? Aí tiveram outras reposições, como o Fera também já entrou. Cada um deles representando o seu grupo, a sua nação, né? Como o Tony Stark representando os Vingadores e os Humanos. O Raio Negro representando os Inumanos, etc. Só que, no entanto, eu acho que pra esse filme do Doutor Estranho, eles vão adaptar. Como a Marvel sempre faz, né? Adapta os quadrinhos parcialmente, mudam muita coisa. Como a gente viu aí o treinador, que não é o treinador, mas a treinadora. A gente viu a Agatha Harkness como vilã. A gente viu aí o Guardião Vermelho sendo o pai postiço da Natasha Romanoff, e não o marido, né? Nós também tivemos a mãe da Kate Bishop vivendo no lugar do pai, né? Lidando com o Rei do Crime também. Tivemos uma grande adaptação do Thanos. Então eu acho que eles vão adaptar tudo isso também, né? Adaptaram o Eternos. E talvez os Illuminati, eles sejam um grupo multiversal. Eles sejam um grupo, cada um da sua terra, representando a sua terra respectiva. E eles lidam com essa grande crise, assim, que engloba o multiverso mesmo, né? Que engloba essas quebras de realidade. Portanto, cabe o professor Xavier ser representante da realidade onde acontecem os filmes da Fox, onde não existem os Vingadores, por exemplo. E aí cabe ao Reed Richards, que eu tenho quase certeza... Não, certeza não, vai. Eu arrisco dizer que vai ser o mesmo daquele do Quarteto Fantástico antigo, do primeiro, né? Com a Jessica Alba, com o Chris Evans, com o Tocha Humana. Ele representando ali a realidade do Quarteto Fantástico, acho que é de 2005, certo? Também teremos outras variantes, como, por exemplo, pode ter o Homem de Ferro do Tom Cruise, que eu vou fazer um vídeo só explicando sobre ele. A Capitã Carter, que a gente viu em What If, e eu já falei aí do Reed Richards, do primeiro Quarteto Fantástico, e também pode ter outro Pantera Negra. Cara, eu acho isso muito plausível. Eles adaptarem esse grupo de uma forma muito mais pomposa, certo? E aí, quem sabe, o Doutor Estranho também já não esteja... No final do filme, ele faça parte desse grupo, ele integra esse grupo. Outro integrante que eu acho que pode ter é uma variante do Barão Mordo, que ele tá ali com os dreads ali, que a gente vê ele um pouco mais... Um pouco mais bonzinho com o Stephen Strange. E, lógico, eu acho que a gente vai ter o Barão Mordo original também no filme, mas uma variante do Barão Mordo mais tranquila, mais gente boa, assim, mais bondoso, como um dos integrantes dos Illuminati também. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido que são os Illuminati, que são esse grupo tão importante pra Marvel aí, grupo secreto, e o quanto isso pode ser importante para o universo cinematográfico. Beleza? Muito obrigado por assistirem. Um beijo e até a próxima! Obrigado por assistir!